Hoje eu vou te ensinar a fazer um molde da base da calça. Então a gente vai começar marcando uma linha a 15 cm da borda da folha e 10 cm vindo de cima, tá? Você vai fazer uma linha, vai marcar 10 cm de distância de margem e fazer uma linha horizontal. Nessa linha você vai marcar 1 quarto das medidas de cintura mais 3 cm, então essa é uma calça base, então ela tá na altura da cintura. Tendo essa medida, vamos encontrar a metade, a metade, tá? Metade da cintura mais 3 cm. E marcar. Essa linha é o vinco da calça, a gente vai descer uma reta até lá embaixo na barra. Aproveita e já marca o comprimento da sua calça, já tira a medida no corpo. Se for uma calça com um salto, experimenta tirar a medida com um salto. Marcou o fio da calça. O próximo passo é encontrar a altura do quadril. Essa medida varia de 18 a 22, mas o ideal é que você meça no corpo. Tem um vídeo ensinando a tirar as medidas do corpo aqui no canal. Nessa linha do quadril, você vai marcar 1 quarto da medida do seu quadril. Então, se você tem 90, 45, 22,5 e assim por diante. Então, marcou 1 quarto da medida da sua cintura, o próximo passo é encontrar a altura do gancho. A altura do gancho da sua calça, que é a medida do 1 quarto do seu quadril, e soma mais 2 cm. Então, 22,5, 23,5 e 24,5. Só pra simplificar. Vai fazer uma horizontal. E esses 15 cm que você deixou, a gente segue com uma linha pra frente, que é onde a gente vai posicionar o gancho, tá? E como é que a gente faz, então, pra saber o comprimento do gancho? A gente vai fazer o seguinte. O comprimento do gancho da calça da frente é 1 quarto do quadril dividido por 5. Então, você pega a medida do seu quadril, que você colocou ali, e divide por 5. Então, temos o gancho frente. E multiplica essa medida por 2,5, tá? Então, essa medida, 2 vezes mais metade. E temos o gancho das costas. Dá pausa no vídeo, se tiver com dúvida, e vai descer 1 cm nesse ponto pra fazer o gancho costas. Marcou certinho, pega a régua curva, e vamos ligar a linha do quadril ao gancho frente. E com a curva deitada, a gente desce e encontra o gancho costas nesse mesmo ponto da linha do quadril. A linha do quadril ficou um pouquinho mais pra baixo do que a linha... A linha do... O gancho costas ficou um pouco mais abaixo do que o gancho da frente. Bom, vamos entrar 3 cm na cintura e subir 3 cm com a régua acima desse ponto. Isso mesmo. A reta você encontra até encontrar com o gancho das costas. Essa cintura é a cintura das costas, tá? Que ela é mais alta pra acomodar o bumbum. Então, vou ali no ponto que eu subi, os 3 cm, vou tirar a medida da minha cintura, e vou replicar essa medida numa reta até encontrar a linha da cintura. A mesma medida frente e costas, tá? Marcou, temos então a cintura das costas. Vamos encontrar, então, a metade da cintura das costas, pra gente poder já marcar a pence. Esses 3 cm que a gente colocou a mais. Eu vou fazer uma pence aqui com profundidade de 12 cm. 1,5 cm pra cada lado. E eu tenho a pence das costas. Vou aproveitar e já vou fazer a pence da frente, só que com profundidade menor, de 10 cm. 1,5 cm pra cada lado. E marcar a pence. Bom, já temos então a cintura da frente e a cintura das costas. Vou passar uma canetinha em vermelho aqui, só pra aparecer um pouco mais pra vocês. E em preto na frente. Vou descer, eu vou pegar a fitamétrica e vou tirar... Isso se você não marcou ainda o comprimento da calça, marca o comprimento da calça. Marcou o comprimento da calça, a gente vai pegar a fitamétrica e vai tirar uma medida da bar até a linha do gancho, tá? Vai dobrar a fita no meio e vai tirar 3 cm, subtrair 3 cm pra cima. Essa é a linha do seu joelho, tá? Vai fazer uma reta. Marcando o joelho. E essa mesma medida pra direita, pra esquerda, você vai marcar pra direita. Entre a perna nas costas, você vai aumentar 3 cm na esquerda. Aumenta na barra também. Traça uma reta. E esse ponto, você vai ligar lá no gancho das costas com a régua curva. Cuidado pra não fazer nenhuma ponta, tá? Depois você suaviza com a régua. E o gancho preto, a gente liga nessa reta com a régua curva, tá? Tá? Vou passar uma canetinha só pra reforçar pra vocês, pra ver melhor. Bom, gente. Então, aquela mesma medida da esquerda, eu replico pra direita do vinco da calça. E vou traçar uma reta. Essa é a lateral da perna da frente, tá? Pego a minha régua curva, procuro uma curva mais suave e vou ali unir o ponto da cintura da frente com o ponto do quadril. E já fecho a lateral com a linha do joelho. Então, eu tenho a minha frente e agora eu vou aumentar a lateral das costas. Eu vou aumentar 1 cm em toda a lateral, do quadril até a barra. Pra fazer as costas. É do quadril até a barra, tá? Que eu aumento 1 cm, não aumento na cintura. Então, com a régua curva, eu traço a cintura das costas com o quadril. E eu tenho, então, a modelagem base da calça, que vai servir pra gente fazer outras modelagens aqui no canal. Se você tiver dúvida, deixe na caixa de mensagens. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like.